Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, a gente hoje vai fazer aquele franguinho de domingo, sabe? Delicioso, que você faz, põe pra assar e vai fazer outras coisas e daí quando você for ver tá tudo pronto? Vamos Bira fazer o nosso franguinho delicioso? Bora! Gente, olha aqui, eu vou fazer coxa sobre coxa, vocês agora eu vou cortar aqui, batata, que dá um sabor a mais, né Bira? Nossa, vocês, olha! E a gente vai fazer com a casca, né mãe? Ah, isso! Eu lavei bem lavadinha a casca, limpei ó, você tá vendo? E vou fazer com a casca, porque a casca tem vitamina e é um outro jeito diferente de fazer, que pode fazer com a casca, né Bira? Sim! Fica legal! Vou colocar umas rodelas assim ó, de cenoura ó, facinho, não muito fina, viu? As rodelas de cenoura. Gente, hoje nós vamos se lambuzar, comei! É verdade! Gente, vocês podem fazer bastante, né Bira? Sim! Olha, agora, lembra do meu temperinho pra frango? É hoje que eu vou usar ele ó, ele, como não tem muito sal, eu vou colocar bastante, pra pegar bem o tempero e ficar bem gostoso, né Bira? Sim! Ó! Gente, esse tempero é uma delícia, a gente já experimentou, né mãe? Isso! Muito bom! Tem vídeo no canal aí, tempero para frango. É, e junto com a batata vai dar aquele tchan, né Bira? Nossa! E a cenoura. Olha, vou vim com azeite ó. E lembrando pessoal, se vocês gostaram da receita, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal, compartilhar o vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma receita, né mãe? É, e vai lá na nossa página no Face, né Bira? Isso aí! Que agora eu tenho uma página no Face. Gente, olha, pode mexer com a colher, mas eu vou ó, isso aqui ó. Sem medo de ser feliz, né Bira? Sem medo, gente. Com a mão que eu lavo o sábado passado. Ai, 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 não tem medo de ser feliz com a mão do sábado. Gente, olha isso aqui. Isso aqui, olha, é de comer chorando. Vamos colocar bem, olha, bem o tempero, né Bira? Olha. Olha só, isso fica bom, mas bom demais. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou lavar a mão. Gente do céu. Tá um gosto, já dei uma lambida na minha mão aqui. Esse tempero aqui é muito saboroso. Tá um gosto, Bira, delicioso. É um gosto de temperos. Gente, olha. Aí, o que a gente vai fazer? Colocar pra assar a 200 graus. Então, Bira, vamos colocar? Já deixei meu forno ligado. E vou colocar pra assar. E quando tiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Beijo. Gente, olha. Que delícia. Que cheiro que tá aqui, meu Deus. Que franquinho gostoso. Com arrozinho, uma salada. Olha aqui, gente. Eu coloquei uma cebola aqui do lado. E coloquei umas cabecinhas. Uns dentinhos de alho. Olha, várias cabecinhas, né, Bira? Olha isso, gente. Olha só. Meu Deus, meu Deus do céu. Pessoal, senta o dedo no like. Se inscreve. Ativa o sininho, porque olha. Tá de parar o transo, né, Bira? Tá de parar o transo. Gente, dá uma olhadinha nisso aqui. Olha o temperinho. Eu vou pegar um de cada, olha. E vou pegar uma batata, ó. Vou, ó, coloquei essa cebola, porque eu sei que tem uma pessoa aqui perto de mim, que eu não falo o nome, nem que sou tortura, que gosta de uma cebolinha adocicada, né, Bira? Nossa, eu amo. Olha, ficou bem, ó. Depois eu coloquei, ó. Mas só cortei dos lados, assim, e coloquei com a casca. E esse aqui também eu cortei aqui, assim, ó. E coloquei, ó. Meu Deus, gente do céu. Gente, ó, olha isso aqui. Olha, agora eu vou fazer assim, ó. Pera aí, vamos pegar um pedacinho aqui de frango. Olha, a batata. Olha como ela cozinhou, Bira? Nossa. Olha a batata. Gente, muita calma nessa hora. Gente, olha que bonito, ó. Você colocar isso numa mesa pra servir pra sua família, pros seus colegas, pros seus amigos, né, pras visitas. Olha esse aqui, assim, ó. Vou dar aqui pro comilão. Bem. Olha, Bira. Um pedaço de cada. Minha boca encheu d'água agora. Não ficou bom? Hum. Gente, olha. Vou pegar um dentinho de alho aqui. Olha. E uma batatinha. Batata. Também, ó. Tudo cozidinho, olha. Bem cozidinho, né, Bira? Que delícia. Agora aí. Muito bom. Bom demais, né, mãe? Gente do céu, faz que, olha, eu quero é mais. Olha essa cebola aqui. Hum. Gente, delicioso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tirei a pelinha do frango, porque é bom pra assar. Quando ele assa, ele vai assando com aquela gordurinha, né, Bira? É. Agora, depois, na hora de comer, se vocês não quiserem comer, vocês separam. Ô, Bira, dá um grau pra mim. Gente, mas vocês fazem que fica bom. É bom demais. Muita calma nessa hora, né, Bira? Sim. Gente, espero que vocês façam. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Obrigada por tudo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.